Olá, boa tarde. Como é que estão vocês? Mais uma tiragem. Alguém quer te revelar algo. Alguém quer te revelar algo. Vamos ver aqui quem e o quê. Pode ser um amigo, pode ser um amor, pode ser um ex, pode ser uma pessoa do seu passado, pode ser uma pessoa se revelando aí também, né? Tirar também aqui. Quero tirar nos dois hoje. Paralho Cigano, Santa Sara Cagli. Deixem seu comentário, sigam a página. Leituras particulares, me mandem um e-mail, por favor, tá? taromagiamperatriz.com. Já abri a agenda. Eu não estava fazendo leituras, porque eu estou com Covid, mas hoje eu estou bem melhor, graças a Deus, tá? Alguém quer te revelar algo. Vamos ver. Alguém aí, tá? Que foi cortado da sua vida, tá? E foi a espiritualidade que cortou. Não adianta aqui relutar, tá? Essa pessoa está sofrendo, tá? Com essa finalização, né? Foi um corte, uma finalização. Uma finalização que não terminou bem, tá? Com discussões, com brigas, né? Essa pessoa está querendo te dizer aí, tá? Que apesar de... Apesar de tantos desgastes, né? Na relação de vocês. Ela entende que essa relação, né? Já estava... Por um fio mesmo, né? E era necessário um trabalho enorme aí de recuperação, tá? Essa pessoa vem te falar aqui que apesar de tudo, ela sempre foi fiel a você, tá? Muita instabilidade nesse relacionamento, tá? Essa pessoa está sentindo uma necessidade muito grande de dizer isso, né? Que embora houvessem muitas desconfianças, essa pessoa está querendo te dizer que ela sempre foi fiel, tá? E foi, tá, gente? Às vezes, um relacionamento, ele se embaralha tanto, em meio a tantas coisas, a gente vai acumulando, né? Situações, a gente não senta pra conversar. Às vezes, no casal, uma pessoa não gosta de... Não vou dizer uma DR, né? Mas de uma conversa franca e acaba acumulando tanta coisa. Eu vejo uma situação aqui que acumulou muita coisa, né? No dia que fez a lavação de roupa suja aqui, acabou terminando essa relação, tá? O corte. Mas essa pessoa quer te dizer que apesar de tudo, ela sempre foi fiel a você, o amor que ela sentia por você, tá? Vamos ver mais aqui. Ela vai fazer essa movimentação. Vemos aqui com a carta dos pássaros, tá? Na verdade, essa pessoa aqui, ela não quer... Ela não pensa, assim, numa volta, tá? Ela só pensa em te dizer isso, tá? Então, o que ela teria que revelar pra você é que ela sempre foi fiel a você. Achei bonito da parte dessa pessoa te dizer isso, tá? Ela tem noção do que... Quanto a relação... Quanto ele desgastou você, tá? Mas ele quer te falar isso. A gente não sabe, né? Às vezes, a gente é tocado pra dizer certas coisas e ela tem essa necessidade pra que ela fique em paz, tá? Ela tem uma necessidade muito grande, tá? Tá sofrendo com isso. Ela precisa te dizer. Então, se essa pessoa te procurar, deixa ela falar, tá? De repente, isso serve pra que ela prossiga a vida dela. Existe uma necessidade no peito dela aí pra te falar isso, tá? E se isso vai mudar a situação de vocês, eu vejo que não, tá? Mas deixa ela falar. Faz parte, né? Do processo de evolução do ser humano. E se ela se tocou, né? Sentiu no coração que deva falar, é essa revelação. Ela vai te dizer que sempre foi fiel a você, sempre foi companheiro. Embora a relação não teve um desfecho, tá? Bonito, tá? Um beijo pra vocês. Fica com Deus. Qual é? Qual é? Qual é? Obrigado.